Olá galerinha, tudo bem com vocês? Espero que sim, viu? Gente, antes de iniciar o vídeo, eu peço a você que se você é novo, vai se inscrevendo aqui embaixo, teu nome se inscrever Ativa o sininho que é para o YouTube reconhecer que você é inscrito e toda vez que eu postar um vídeo, ele vai mandar para você automaticamente, certo? Deixa o like e compartilha com teus amigos Como vocês estão vendo aqui, ó, Mariana não está no carro, certo? Mariana está dormindo, gente E hoje o vídeo vai ser uma comemoração do aniversário do amigo da gente, o El Vou deixar aqui, não sei se vocês já viram ele aqui no vídeo, já fiz um vídeo aqui com ele, uma trollagem E sim, gente, ele está completando o ano, certo? Está fazendo 25 anos de vida, graças a Deus Então vamos fazer sim um bolinho surpresa para ele, eu e Mariana Por isso que Mariana ficou em casa e eu vim atrás do bolo, certo? E ele é um menino incrível, galera Vocês não tem noção, porque ele é um menino adorável Por isso que a gente vai ver uma surpresa Ele não merece isso, não, merece muito mais, certo? Mas vai ser de coração, vai ser uma coisa simples Realmente a gente pensou de dois dias para cá Porque ele tinha pedido para dormir com a gente Um dia antes do aniversário a gente disse, pode vir Então vamos sim, galera, fazer um bolinho, viu? Então vamos procurar o bolo Galera, aqui tem vela de vários tipos Ó, tem uns que aparecem até um número de uma casa São lindas Tá linda essa Galera, já comprei a vela, viu? A vela e umas bolinhas Falta que tá aqui, ó Falta só pegar o bolo agora Vamos lá E aí, a tortinha Ó, galera, encontrei várias tortinhas aqui, viu? Ó, super deliciosa A minha já está embalada, viu? Eu vim apenas pegar E quando chegar lá eu mostro tudo pra vocês Tudo mesmo Aqui está o bolo Só não pode ver o preço Tô chegando em casa, viu? Não sei se ele tá dormindo ainda Não sei se Mariano está dormindo também Ó, cheguei Ó, meu apê aqui, ó É o de baixo Então vamos lá, né? Vou ver se ele tá dormindo E também vou ver se Mariana Também tá dormindo Parabéns pra você Nessa data querida Muita felicidade Muitos anos de vida Parabéns pra você Nessa data querida Muita felicidade Muitos anos de vida É big, é big, é big, é big, é big, é big É hora, é hora, é hora, é hora, é hora Apaga, Uel É muitos anos de vida Vai, mais quatro Eita, mais cinco Mais seis Vai passar o dia todo e acendendo uma Apagando a vela Acende vela, apaga a vela Passa pra cá, Uel Eita, Uel Só anos de vida, viu Muitos anos Deixa eu virar pra cá Ficou lindo, Uel A velhinha desmaiou Peraí que ela quer ficar Mariana era pra ter enfiado assim, Mariana Não, tu não sabe não É criatura Vai, Uel Vai pro YouTube, viu Só vocês mesmo Eita, Uel Apaga o Uel de novo, Uel A vela quer apagar não, viu Vai ver muitos anos Agora a Mona vai cortar o bolo Gente, eu tô pingando de suor, de calor Ficou um pouquinho ruim a iluminação aí dos parabéns Mas é isso, viu galera, ó Vou tomar Coca com xícara Porque a gente é dessas É assim, viu Vai, Uel Parta aí o bolinho pra nós Pra gente cortar pescoço Gente, tô com uma tosse chatíssima Mariana é tomar o quê? Será que eu posso tomar essa Ó gente, ficou uma coisa bem simplesinha Mas com muito amor O maior pedaço é o meu É sim Das duas Das duas Não sou o maior educado É porque tá gostoso Galera, o vídeo foi esse, viu Espero muito que vocês tenham gostado Foi um negocinho bem mara Maravilhoso As bolas já caíram Já caíram Tá aqui, ó Um bolinho Já comi Tava muito gostoso E é isso aí, viu Beijos E é isso aí, viu E é isso aí, viu